Leide, o que você está pensando em fazer? Não sei. Vou te falar com você. Não se baseia no meu jogo. Não se baseia no meu jogo. Iria ser Davi ou Michel? Fernanda, porque você vai botar a Fernanda. Não muda o seu jogo por causa de mim. Não é mudar. Por causa do Davi, porque você está com medo do Davi ir. É, porque eu gosto muito dele. Eu gosto dele também. É questão de afinidade mesmo. Não é nada de... Eu entendo, eu super entendo. No meu caso. Longe de mim querer falar. Até porque é o seu jogo, você tem que fazer o que você quiser mesmo. No meu caso, é questão de afinidade mesmo. Vai ser troca? Você não teria outra opção, assim. Cara, eu seria Giovanna, mas eu estou muito próxima da Giovanna. É, o Davi, a questão é que eu gosto muito dele. É natural. Tenho muito troca com ele. E ele também, além disso, eu acredito que ele é uma pessoa que ajudaria a gente. Não, eu estou preparada para o pior. É, não. Eu digo assim, vamos supor que eu colocasse Rodrigo, você é na Fernanda, certo? Não sei. É, então... Não vou falar para não te influenciar, porque você está influenciada pelo que eu falei. O Davi não vai saber disso. Pode ficar tranquila. Não vai chegar no ouvido dele. Você vai puxar, ele puxou. E aí? E aí? Vou botar o biquíni. Deixa eu falar uma parada. Agora, aqui, no caso... No caso, o Michel ganhou a prova. Vai imunizar a Giovanna. Essa sobra o Rodriguinho para você e a Fernanda. E você, a opção de volta da média, do Michel, né? Era o Michel e... Fernanda. 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 É a Fernanda. Mas a Fernanda, ela vai indicar para o paredão. Ela. Eu sei. Hã? Eu sei. Eu acho que eu sei, né? Não sei o que ela vai fazer. Porque assim, eu estou sendo bem sincero, tá ligado? Eu não sei qual é o poder que eu estava falando para ela. Eu estou preparada para o pior. Porque a gente é mais fácil de se preparar para o pior do que o melhor. E a gente tem que se preparar, claro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou na sua mira? Um, dois. Um. Um, dois. No caso, agora, né? Só com uma... Porque eu tinha a opção na frente. Entendi. E agora, você pode me indicar para o paredão. Se caso for indicar. Se caso for, pode ser. Mas lembrando que é só por afinidade mesmo, de proximidade. Tranquilo. Um, dois. Vocês querem ajuda? Não, estou de boa. Eu acho que é uma pesada, né? Não, porque eu acho muita sacanagem, né? Tipo assim... A gente ajudou, tio. Como se a gente estivesse ajudando, ela também ia ter esse poder, né? Ela aí, quando já tive a oportunidade de me indicar para o paredão, eu que me dispusí para dar mil, mil estalecas minhas. E o Matheus não queria dar 640. Eu que falei, bora dar mil, bora dar mil. Para ajudar, porque ele não está dando nada. Ela vai... Eu helebo! Eu, ele... Eu, ele... Eu, ele... Eu, ele... Eu...